Abertura Abertura É bonito e da senhora O Jornelino Na cidade de Toledo O Jornelino Aí o piloto Já assumiu Pegou a primeira colocação É um piloto da categoria Vs2 É uma categoria forte É uma categoria onde os pilotos Andam e andam muito Andam e andam bastante E aí Aplausos 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 oh E aí O Torre é o piloto O pessoal é o próximo protocolo, o pessoal é o próximo protocolo. O pessoal é o próximo protocolo, o pessoal é o próximo protocolo. 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 O pessoal é o próximo protocolo.